Olá, meu nome é Adriano e eu sou analista aqui da Genial Investimentos e hoje vamos falar aqui sobre a Ambev e sobre o setor de bebidas alcoólicas e de cerveja no Brasil. Analisando o setor no Brasil, a primeira coisa que vale salientar é que o crescimento do setor depende muito do cenário macroeconômico. Então isso significa que se a economia vai bem, o setor provavelmente vai bem. A lógica por trás disso é relativamente simples, com o povo com mais dinheiro no bolso, o pessoal tende a sair mais, a beber, a comer, a se reunir mais e, portanto, acaba comprando mais cerveja, mais bebida alcoólica. Esse gráfico aqui na direita mostra pra gente o volume de vendas de cerveja desde 2007 no país. E isso mostra justamente o quanto ele é dependente do cenário macro. Estava num crescimento robusto aqui até 2014 e depois tivemos a crise econômica e teve uma queda aqui até mais ou menos 2018. Agora teve mais uma retomada em 2019 e 2020, o setor acompanhou isso. O curioso disso é que em 2020 teve a pandemia, teve o coronavírus, então realmente é um pouco contraintuitivo isso aqui, mas como o setor estava em crescimento, o volume de cervejas acabou sendo vendido independente do cenário um pouco mais adverso por conta do Covid. Falando um pouco mais do setor, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Ele produz por volta de 14 bilhões de litros de cerveja, isso foi o dado de 2020. E também ele tem 160 bilhões de reais de faturamento anual, também um dado de 2020. Isso compõe cerca de 2% do PIB do país, o que mostra que é um setor relevante para o Brasil. Quando falamos das cervejarias no Brasil e de onde são essas vendas de cervejarias, aqui tem um crescimento muito robusto, isso aqui é o número de cervejarias registradas no Brasil. E desde 2010 tem mais ou menos mais de mil novas cervejarias registradas. Isso se dá por conta de um movimento de cada vez mais novas cervejas, novas cervejarias, explorando o tema de cervejaria artesanal um pouco. Então cada vez mais existem mais cervejarias, mais lugares para essas cervejarias serem vendidas. Isso também mostra que o setor varejista de vendas de bebidas alcoólicas em geral é relativamente fragmentado. Existem muitas lojas, muitas cervejarias diferentes onde você pode vender de fato ou comprar a sua bebida. Esse gráfico aqui à direita é o market share, a divisão de vendas entre cervejas no on-trade versus o off-trade. O on-trade são cervejas que são vendidas para o consumo no local. Então são cervejas vendidas em bares ou em restaurantes, por exemplo. O off-trade já são cervejas que são teoricamente para ser consumidas depois, que são em supermercados, hipermercados, lojas de conveniências, entre outros. Isso aqui fica muito equilibrado normalmente, sempre mais ou menos 60% no on-trade para 40% do off-trade. Porém, em 2020, por conta justamente da pandemia, as pessoas não podiam muito sair de casa, nem francoitar bar, nem restaurante, por grande parte do ano, teve uma queda aqui de 4% nas vendas on-trade. Agora, o que é interessante da gente entender disso aqui? Que agora com a retomada do movimento, reabertura da economia como um todo, as vendas de cerveja podem ser ainda mais impulsionadas com a retomada do on-trade a partir de 2021. Aqui a gente discute os preços de commodities. No gráfico à esquerda é o preço histórico do alumínio e no gráfico à direita é o preço histórico do trigo. Esses são dois das principais commodities usadas para produzir a cerveja. E elas estão em máximas históricas. Para quem acompanha os preços de commodities, as commodities agrícolas, tanto de metais e minérios, estão todas em altas, em algumas até em máximas históricas. E isso aqui é bastante negativo para as cervejarias. O alumínio é usado como as latinhas, para onde você coloca a cerveja, e o trigo é um dos principais componentes dos ingredientes da própria cerveja. Então, eles estando em máximas históricas, afeta muito a rentabilidade, porque para produzir o produto, que é a cerveja, acaba sendo mais caro para as cervejarias. Fazendo uma análise do market share do setor, quem são os principais players e qual é mais relevante. Isso aqui, bom, primeiro de tudo, isso aqui mostra que é um setor muito consolidado. Isso aqui demonstra características de setores maduros, consolidados, que é justamente o que esse gráfico aqui mostra, que são geralmente uma ou duas empresas que são as que dominam o mercado, com o maior porcentagem de market share, e outras menores brigando pelo restante do market share que sobrou. E aqui fica muito claro a dominância da Ambev, eles têm 57% do market share, a Heineken, bastante atrás, com 17%, e logo depois a cervejaria Petrópolis. As outras são muito irrelevantes, então compilamos aqui esses 15% de outros, e daí ainda adicionamos algumas outras marcas de bebidas alcoólicas aí também. O que é interessante a gente salientar aqui também é o crescimento médio anual de cada uma dessas empresas. De 2015 para 2020, o Kager, que é o crescimento médio anual delas, a Heineken vem crescendo num nível muito acima das outras. A Ambev e a cervejaria Petrópolis meio que mantêm a estabilidade que elas sempre tiveram, e as outras aqui, a Miller, a Diage, o Campari, entre outras, vêm perdendo market share, muito desse market share que a própria Heineken está tomando. Então, enquanto algumas se mantêm estáveis e algumas perdem share, a Heineken vem conquistando cada vez mais seu espaço no Brasil. E isso aqui mostra justamente a evolução desse market share. O que fica muito claro aqui é que em 2017, a Heineken, que é essa parte em branco aqui, teve um crescimento muito robusto, de 8% de market share. Isso veio com a compra da Brasil Quirin no Brasil. Quando vemos aqui a evolução, desde 2011, a empresa já vem conseguindo aos poucos um crescimento de market share. Eles vêm investindo cada vez mais no país, vendo potencial aqui e desenvolvendo suas marcas, mas o grande pulo foi realmente em 2017. Além disso, quando analisamos as outras, a Ambev, que é um azul claro, e a Petrópolis em cinza, elas vêm mantendo mais ou menos o que elas sempre tiveram, por volta dos 10%, 11% para a cervejaria Petrópolis e 57%, 58% para a Ambev. Teve uma queda em 2019, mas já retomou em 2020. E as outras, como eu acabei mencionando, acabaram perdendo muito desse espaço para a própria Heineken. Agora falando um pouco da Ambev em si. A Ambev é uma das empresas mais reconhecidas e famosas do Brasil. Ela foi criada em 1999 com a fusão da Brama com a Antártica, e desde então ela é líder no Brasil no setor de bebidas alcoólicas, obviamente de cervejas. E ela tem 45 mil funcionários, 100 centros de distribuições, ela é dona dessas marcas que são muito reconhecidas, líderes no país. Acho que qualquer pessoa que toma cerveja conhece essas marcas aqui. Além disso, ela tem atuação em 19 países no total, não é só no Brasil que ela atua. E é importante salientar aqui também que ela é líder em ESG, que são os aspectos ambientais, sociais e governamentais da empresa. O MSCI, que é o Morgan Stanley Capital International, deu um rating de ESG para a Ambev, que é uma classificação de duplo A, que é o segundo maior rating possível em ESG que essa firma de pesquisa pode dar para uma empresa, que é uma firma renomada, que as pessoas usam como referência. Então a Ambev justamente é classificada como uma líder no setor disso, ela é um exemplo no aspecto ESG, com muitas iniciativas e ela vem cada vez mais desenvolvendo isso. Isso no curto prazo pode ter um custo financeiro para a empresa um pouco acima do normal, mas no longo prazo a gente vê como muito positivo, à medida que a moda do ESG vai cada vez mais sendo relevante para o mercado financeiro e também acaba até reduzindo os custos da empresa. Se, por exemplo, custa muito para fazer um painel solar hoje, no longo prazo ele acaba se pagando por você estar usando uma energia renovável. E, além disso, ela tem outras iniciativas de crescimento digitais, como o próprio BIS e o Zé Delivery. O BIS é um aplicativo que os clientes usam da Ambev para poder fazer compras em grandes quantidades dos produtos da Ambev em até dois ou três cliques e já vem se provando ter sucesso, mais de 70% dos clientes da Ambev usam o BIS. E o Zé Delivery também vem crescendo cada vez mais e cresceu muito na pandemia, inclusive, que é o aplicativo que os clientes podem pedir bebidas para a Ambev e a desentregam em um espaço de 30 minutos com bebidas já congeladas e também vem fazendo bastante sucesso. Quando vemos aqui os segmentos de atuação da empresa, fica bastante claro que ela é bastante dependente do Brasil. Ela tem mais de 50% da sua receita vindo do Brasil, quando consideramos não-alcoólicos também. Mas ela também é diversificada. Ela tem 16% da sua receita vindo do Canadá, da América do Sul, 20%, América Latina, 20% e da América Central e do Caribe, 13%. Então, mostra que mesmo que ela é dependente do cenário brasileiro, ela também tem essa diversificação. Ela não é 100% focada no Brasil. Quando vemos aqui o crescimento anual da Ambev comparado com o crescimento da indústria de bebidas alcoólicas como um todo, mostra justamente o quão madura e estabelecida a empresa já está. Quando uma empresa é dessa forma, ela já é líder do setor, já é o benchmark do setor, ela acompanha o que a indústria faz. Então, se a indústria vai mal, a empresa vai mal, se a indústria vai bem, a empresa vai bem. Isso fica muito claro aqui, que o crescimento da Ambev segue quase igual como o que o crescimento da indústria de bebidas alcoólicas vem tendo ao longo dos anos. Em 2020, a Ambev cresceu quase o dobro da indústria e isso foi justamente por conta das suas iniciativas digitais e também uma das nossas hipóteses é que por conta das pessoas estarem mais em casa e consumindo menos marcas, elas acabam focando em marcas que são de segurança, marcas confiáveis, que são as marcas mais reconhecidas do mercado, que por consequência são as marcas da própria Ambev, que são as líderes do setor. Quando vemos o EBITDA da empresa e a margem EBITDA da empresa, vimos aqui, em 2016, teve a queda por conta da crise, daí já veio retomando, as barras em azul é o próprio EBITDA da empresa, então a empresa consegue vender, consegue manter as suas operações boas independente do cenário que está no Brasil, porém as suas margens vêm sendo muito comprometidas. De 2015 para 2020, vimos uma queda de cerca de 10 pontos percentuais da margem EBITDA da Ambev e isso se dá justamente por conta dos fatores macro que eu havia mencionado, o dólar, a inflação, os próprios preços de commodities, também a concorrência, a Heineken entrando maior, obriga a Ambev a, de repente, pressionar um pouco mais o preço que ela cobra do consumidor final. Isso acaba comprometendo muito as margens da empresa e é algo que nos preocupa um pouco na hora de dar uma recomendação mais otimista para a empresa. Quando falamos de dividendos, isso é uma das principais razões para investir na Ambev na nossa visão. Bom, apesar dela ser uma empresa que, na nossa visão, tem uma valorização de capital limitada, os dividendos que ela paga acabam sendo bastante constantes, né? Isso traz uma segurança e previsibilidade na hora de investir. Então, historicamente, o dividend payout dela é por volta de uns 80%. O payout, basicamente, é o quanto ela paga de dividendos dividido pelo lucro líquido da empresa e estimamos que 2021 para frente vai seguir em cerca dos 75% de payout. Isso é algo que, de novo, não vai ser uma valorização muito robusta, mas dá uma previsibilidade e acaba fazendo com que a empresa remunere seus acionistas de outras formas, né? Já que a valorização de capital é um pouco mais desafiadora. E ficamos por aqui, pessoal. Nossa visão, em geral, da Ambev, é que é uma empresa muito boa, muito eficiente. Não é à toa que ela é líder do mercado há mais de 20 anos. E, assim, a gente tem uma recomendação um pouquinho mais conservadora para a empresa diante do cenário mais desafiador, mas achamos que é uma empresa muito boa e sempre acaba mostrando algum potencial ali, né? Se você quiser ler mais a respeito sobre isso, acesse o relatório aqui abaixo e confira a nossa análise completa. Um abraço!